então agora eu vou passar pra vocês como emendar de uma outra forma tá igual o chale então aqui o motivo número um aqui o motivo número dois tá então eu vou começar daqui e aqui eu aprender ok aqui eu emendo e vou seguir fazendo até aqui chegando aqui aqui você deixa solto sem emendar tá então a outra peça que eu for emendar eu vou emendar aqui assim então por exemplo aqui eu vou emendar tá eu vou seguir até aqui quando chegar aqui a outra argolinha daqui eu não emendo deixou assim ó solto ok então a emenda vai ficar assim tá olha só aqui emendado e aqui solto tá então agora vou pegar a outra peça e vou emendar assim aqui eu vou deixar solto e aqui eu vou deixar solto tá eu vou deixar assim ó tá eu só vou emendar aqui ó do desse leque até esse leque aqui é assim ó tá e as argolinhas aqui vai ficar separado então aqui eu emendei tá deixei aqui solto ok então o próximo que eu vou emendar vai ser aqui ó e eu vou fazer a mesma coisa vou deixar solto tá essas argolinhas que vai aqui então olha só eu emendei e ela ficou um motivo bem grande e redondo tá então agora eu vou colocar essa parte onde está emendado aqui tá bom colocar assim e vou emendar esse outro motivo aqui tá então argolinha aqui vai ser emendada nesta parte tá e aqui na parte de cima eu vou deixar sem emendar vai ficar solta ok depois eu venho mostrar pra vocês como fazer essa parte vai ficar assim ó tá ok então agora eu vou fazer essa parte aqui do meio tá eu vou usar uma linha a linha branca pra vocês conseguirem enxergar então eu pego aqui a argolinha tá faço nozinho faço mais duas correntinhas e aqui mais um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui eu vou fechar um picô com um ponto baixíssimo tá e aqui eu faço mais dois pontos altos 1 e 2 bem aqui na próxima argolinha faço mais dois pontos altos 1 e 2 agora eu vou virar a peça aqui pra facilitar pra mim tá assim agora eu faço uma correntinha eu pego assim por trás eu pego aqui do picô tá e faço um ponto baixíssimo uma correntinha vem aqui fecha o picô faço mais dois pontos altos nesse mesmo lugar pego a próxima argolinha e vou repetir novamente ó um ponto alto novamente mais um ponto alto uma correntinha eu pego aqui por trás e faço assim tá é só dar essa torcidinha assim tá pego aqui no picô de preferência aqui duas cordinhas do picô se eu conseguir né e faço um ponto baixíssimo uma correntinha volta aqui e fecha o picô com um ponto baixíssimo e aqui eu completo mais dois pontos altos 1 e 2 eu vou fazer isso nas argolinhas toda tá sempre repetindo na próxima argolinha eu viro aqui a peça e faço novamente ó pego a argolinha faço mais dois pontos altos vou fazer mais um aqui com vocês tá assim uma correntinha pego aqui por trás e vir assim vem aqui onde tem o picô vem aqui no meio e faço um ponto baixíssimo uma correntinha volta aqui e fecha o picô ok assim e aqui eu completo fazendo dois pontos altos tá vai ficando assim ó então quando completar o último aqui tá eu venho aqui no primeiro pego aqui na terceira correntinha aqui assim aqui assim tá aqui um dois aqui no terceiro eu faço um ponto baixíssimo ok e aqui eu termino ele vai ficar assim ó desse jeito aqui bom aqui foi só mais uma ideia né de como vocês podem estar emendando as duas formas ok então agora eu vou fazer duas carreiras de acabamento aqui na peça tá então vocês podem começar em qualquer lugar que eu vou começar por aqui ó tá bem aqui então aqui eu vou fazer meu nozinho e subo mais duas correntinhas para dar a altura do meu ponto faço mais três correntinhas de espaço e aqui no mesmo lugar eu faço mais um ponto alto fazendo assim um ponto b tá uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas oito correntinhas aqui no meio do leque fazer o ponto b com um ponto alto três correntinhas e um ponto alto agora é só repetir uma duas três quatro cinco seis sete oito correntinhas aqui no próximo leque eu faço o ponto b um ponto alto um ponto alto três correntinhas e um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete oito correntinhas então aqui ó tem dois pontos altos tá eu vou pegar bem aqui no meio aqui ó ok aqui eu faço meu ponto b um ponto alto três correntinhas e um ponto alto um dois três quatro cinco seis sete oito aqui onde tem dois pontos altos eu pego no meio novamente o ponto alto um dois três quatro cinco seis sete oito aqui no leque novamente o ponto b um dois três quatro cinco seis sete oito aqui no próximo leque o ponto ver tá então vou fazer oito correntinhas e aqui eu faço ponto ver oito correntinhas no leque ponto ver e assim por diante aqui nos cantinhos tá eu fiz a mesma coisa oito correntinhas e o ponto ver tá aí eu cheguei aqui no final fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha eu vou entrar nesse espaço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui eu vou fazer mais dois pontos altos uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto dois três pontos altos tá então aqui eu tenho três pontos três correntinhas três pontos altos aqui nesse espaço vou fazer um ponto baixo aqui dentro do ponto ver eu vou repetir um ponto alto dois três pontos altos três correntinhas e aqui novamente mais três pontos altos então aqui no espaço um ponto baixo dentro do ponto ver eu faço novamente o leque de três pontos altos três correntinhas e três pontos altos é assim que eu vou dar a volta até chegar aqui no final ok na peça inteira e aqui nos cantinhos eu venho mostrar pra vocês como fazer tá bom então eu cheguei aqui na viradinha tá então aqui eu vou fazer um ponto baixo ouvir aqui no ponto ver um ponto alto dois três pontos altos correntinhas e aqui mais três pontos altos três correntinhas e novamente nesse mesmo lugar mais três pontos altos tá então vai ficar assim ok e agora é só seguir fazendo aqui no espaço um ponto baixo dentro do ponto ver eu faço o leque de três pontos altos três correntinhas e três pontos altos então eu fiz essa peça ficou desse tamanho aqui tá e eu não fiz né mais porque ficaria faltando para fazer o acabamento aqui daria para fazer um motivo né um triângulo mas não daria para fazer o acabamento tá então aqui eu vou pedir para o fernando medir para mim ok então daquela ponta até essa deu 85 centímetros deu 85 centímetros e agora essa outra parte aqui daqui até ali deu 50 centímetros ok então é isso olha só como ficou ficou bem bonito tá então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau e aí